Olá a todos e bem-vindo ao canal Combois4ever. Por isso, vamos começar agora este Ferro Notícias nº 3, que diz respeito aos meses de novembro e dezembro. Desta vez temos aqui uma surpresa, porque temos aqui o nosso amigo Portugal na linha, que vai-me ajudar a produzir este programa. Por isso, o primeiro tópico neste Ferro Notícias vai ser a assinatura do contrato de serviço público entre a CP e o Governo. Um contrato histórico, porque já estamos à espera dele há mais de 20 anos e agora foi assinado. Ainda não está em vigor, porque isso vai depender das burocracias habituais da Arturidade Republicana dos Transportes e do IMT. Posteriormente, vamos falar sobre o prolongamento da concessão da Fertagos. Foi acordado em dezembro do ano passado, entre o Estado e o Barraqueiro, o Grupo Barraqueiro. Por fim, depois vamos ver as diferentes intervenções de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraesturas, que decorreram nos meses de novembro e dezembro. Primeiro, num encontro de transportes em revista e o segundo, também num encontro de transportes em revista, mas não foi no mesmo dia. Pronto. Aí ele abordou o transporte de mercadorias, a reestruturação e cursos na CP e os investimentos em infraestruturas. Posteriormente, vamos falar do regresso do comboio histórico ao Volga, desta vez com a tração a vapor. Uma locomotiva que tinha estado ao serviço na linha do Corgo no início do milénio e que realizou o comboio especiais nessa mesma linha. A locomotiva é a 214, que depois foi intervencionada na EMF e que voltou agora ao serviço, desta vez na linha do Volga, como eu disse, no mês de dezembro. E depois de uma circulação que foi aviada, teoricamente as duas seriam no mês de dezembro, mas com as intempérias que se verificaram devido às tempestades, realizou-se em janeiro deste ano. Agora, por fim, depois vamos ver, vamos atualizar a situação do Féu ao dia 20 dezembro, que agora já não deve estar a 6% de execução, mas a 9%. Por isso vamos ver as diferentes obras que estão em curso. E por fim, vamos falar de movimentações, as últimas movimentações de material circulante que rumaram às oficinas de Guifões e de restantes grupos oficinais, que fazem parte do novo pacote de aumento da frota da CP. E por isso, estes são os títulos deste Féu Notícias número 3. Bem-vindo ao canal Comaço Forever, fique connosco e agora começa o Féu Notícias. Primeiro vamos falar do contrato de serviço público da CP, que foi assinado no final do mês de novembro. É um contrato no qual o setor ferroviário já estava à espera há quase 20 anos, porque este contrato vai permitir fixar objetivos e fixar critérios de qualidade ao serviço da CP. Por exemplo, pontualidade ou regularidade, ou seja, ausência de supressões, mas também limpeza interior, exterior, informação ao público, etc. E caso a empresa não cumprir esses objetivos, ou seja, esses indicadores, obviamente que será sancionada pela AMT, Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Mas mais importante do que isto, é que este contrato vai primeiro garantir exclusividade à CP para os próximos 10 anos, no serviço de passageiros, excepto o Alfa Penular. Porque o Alfa Penular foi considerado um serviço puramente comercial, ou seja, orientado para o lucro, contrariamente aos outros serviços, suburbano, regional, inter-cidades, que foram considerados de serviço público e pelo qual o Estado vai passar a compensar a empresa. No próximo ano, este ano, 2020, esta compensação vai ascender a 90 milhões de euros e é previsível que se mantenha nesse valor nos próximos 10 anos do contrato. E também é importante essa visibilidade a longo prazo que o Estado dá à CP, porque assim a CP vai poder programar investimentos a prazo de 10 anos, garantida a estabilidade financeira no imediato e a médio prazo. Porque estes 90 milhões de limitação compensatórios, além dos 30 milhões do Programa de Apoio à Redução Tarifária que vão ser transferidos para a CP pela AML e AMP, vão permitir equilibrar definitivamente as contas da empresa e, se calhar, 2020 será mesmo o primeiro ano de lucro da CP de há muitos anos. Por isso, este contrato, antes de ser assinado, teve o visto prévio da AMT e agora foi para o Tribunal de Contas que o recambiou para a CP porque tinha uma série de dúvidas e agora a empresa vai responder ao Tribunal de Contas e depois o Tribunal de Contas deverá reanalisar o contrato e dizer sim ou não. Por isso, o contrato deverá entrar em vigor, esperemos nós, em meados do verão de 2020. Nesta cerimónia da assinatura do contrato, o presidente da CP também anunciou algumas medidas, como a reabilitação de 8 unidades, 2.300, 2.400 e 3.500 estavam paradas nos parques material de Campo Lidia e Algarão, aqui na área metropolitana de Lisboa, e que estão a ser recuperados no entronqueamento e vão ser reinjetados ao longo de 2020 na linha de Sintra para acabar de vez com as supressões. Depois, também foi anunciado o promulgamento da concessão da Fairtags até 2024, ou seja, por mais 4 anos e meio. Há que recuar um bocado no tempo para perceber o porquê deste promulgamento. A concessão da Fairtags começou em 1999, na época para 30 anos. Foi renegociada em 2005 para mais de 10 anos, ou seja, até 2009, e depois em 2009 foi reconduzida por mais de 10 anos e até 2019. Agora, a recondução de 2009 tinha uma inovação. Era o primeiro contrato onde a Fairtags não iria receber a imunização compensatória do Estado. Em contrapartida, o Estado tinha garantido a Fairtags que não iria aumentar a taxa de uso da via e das estações. A taxa de uso cobrada na época pela RFR, agora pela IP. Ora, em 2012, em plena crise financeira, o que é que o Estado decide fazer? Aumentar de cerca de 40% a taxa de uso aos operadores ferroviários. Ou seja, obviamente que a RFR ia ganhar mais, mas aí a Fairtags começou a exigir dinheiro ao Estado. Mas, com o passar dos anos, pronto, ficou-se pelas palavras. Agora, ao final do contrato, disse, ou então renovam o contrato por mais de 4 anos para compensar no prazo, ou então compensam no valor e pagam 8 milhões já. Obviamente que o Governo e o Estado reconduziu a concessão até pelo exato número de meses necessários para compensar a Fairtags. Depois, em 2024, quando a capara o atual contrato, terá-se de lançar um novo concurso público, que poderá calhar tanto na CP, esperemos nós que seja autorizada a concorrer desta vez, contrariamente a 1999, como a Fairtags, o atual concessionário, mas também a SNCF, a Renf, a Arriba, etc. Nesta cerimónia de assinatura do contrato de planeamento da concessão, a Fairtags também anunciou que, em Janneiro e Fevereiro, iriam avançar com o plano de redução de lugares sentados na frota para maximizar a capacidade em hora de ponta. O que é um bocado mau é para os passageiros que fazem viagens de uma hora até Setúbal. Mas, como não se vislumbra nenhuma aquisição de material circulante, o Estado não tem estratégia nenhuma. A Fairtags, obviamente, não quer pagar, porque quem é dono dos comboios é o Estado. E, por isso, ninguém faz nada. E, entretanto, as pessoas vão desmanhando-nos, como hoje, na hora de ponta da manhã e da tarde. Depois, no mês de Dezembro, o Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação, efetuou uma série de anúncios e de intervenções, nomeadamente na Conferência de Transportes em Revista, na segunda semana de Dezembro, onde, primeiro, voltou sobre a assinatura do contrato de serviço público, explicando que a CPI ia fazer toda a operação em Porto Alegre, excepto o alfapenular, por mais de 10 anos. 15 anos incluímos a compra de material circulante, etc. Depois, realçou a importância, como tínhamos dito agora, de haver uma previsibilidade a 10 anos, coisa que se fazia com as empresas privadas, mas não com a CPI, que era uma empresa pública. Além disso, também reforçou a reabilitação dos outros, como a jornalinha de Sintra, que já tinha sido anunciada pelo Presidente da CPI, mas também disse que estava a ser estudada o regresso da CPI ao transporte de mercadorias. Lembramos que, em 2016, foi privatizado a CPI carga e, desde então, a CPI deixou de efetuar o transporte de mercadorias. Ora, atualmente, a situação de transporte de mercadorias em Portugal é um bocado um oligopólio. 90% da operação é feita pela Medway, dos suíços, da MSC, e os outros 10% pela TACAR, que é da Motengelo. Obviamente que isso também não estimula concorrência nenhuma. E a consequência é que há empresas que querem transportar mercadorias por caminho de ferro, mas nem a TACAR, nem a Medway querem, porque não é lucrativo para eles, e simplesmente dizem não. Pronto. E, por isso, o Pedro Nuno Santos diz que ou fazer com que a CPI volte ao transporte de mercadorias, ou criar um terceiro concorrente, ia estimular um bocado o mercado e, provavelmente, aumentar o tráfego. Agora, temos de lembrar que, para isso, se terá preciso contratar centenas de pessoas, comprar novo material circulante, e não só locomotivas, mas locomotivas de linha, locomotivas de manobras, vagões... São centenas de veículos ferroviais que se terá preciso de reedquirir, e é um investimento considerável, e, por isso, o Ministro pediu à Administração da CPI para fazer um business plan, como eles dizem agora, para analisar a viabilidade da coisa. Desde então, nunca mais se disse nada. Também é possível que, depois, a CPI se lance em tráfegos, vamos dizer, muito precisos. Por exemplo, transporte de mercadorias X até o ponto Y, ou então transporte de encomendas, mas coisas muito precisas e nada do mundo geral, porque, assim, o volume de investimento inicial será muito menor. Depois, também temos o Vapor, que voltou ao Voga, com a E214, a locomotiva da Porto Via Estreite, e, portanto, também foi um sinal muito claro da administração da CPI na aposta do turismo ferroviário, mas, todavia, o Presidente da CPI também reação que a empresa não pode fazer tudo sozinha, apelou a participação das associações, das empresas, etc., para dinamizar iniciativas de turismo ferroviário. Isto foi, sobretudo, uma tentativa mais mediática para dar vista ao potencial do turismo ferroviário em Porto Via Estreite. Agora, vamos ver o ponto de situação do Ferrovia 2020. Bom, desde o verão não houve quase nenhum avanço. A única coisa foi a adjudicação de uma empreitada de comando-controlo de sinalização pela IT, uma empreitada de 40,5 milhões de euros, adjudicada a um consórcio liderado pela Thales, a empresa francesa de eletrónica, que também participa na sinalização ferroviária. Esta empreitada, primeiro, obviamente, tem como base a instalação de encravamentos eletrónicos, por isso, a sinalização eletrónica na linha do Douro, entre Caídimo e Régua, na linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vila Formosa, na linha ferroviária, entre Aveiro e Fila Arre Formosa, e na nova linha de Évora, entre Évora e Elvas. Por isso, a base foi a instalação deste, dos encravamentos eletrónicos, mas também do Sistema Europeu de Controlo de Tráfego, RTMS, na nova linha da Évora, nomeadamente na linha da Beira Alta, por remodelações nos centros de comando operacionais, nos CCOs, que controlam a circulação ferroviária numa grande zona e, por isso, é preciso adaptar para incluir estes novos troços ou linhas equipadas com incidência de ação eletrónica, e automatização das passagens de nível nos troços abrangidos. Por fim, vamos falar das movimentações de material, que foram muitas nesses meses de novembro e dezembro de 2019. Anos de estudo, temos de realçar um comboio que aconteceu no final do mês de outubro e início de novembro. Partiu o entroncamento com 11 carruagens estímulos, que estavam abandonadas nas instalações do entroncamento, e 4 locomotivas 260. Pela noite foram até Contumil, onde se retirou as locomotivas 260, que estão a ser reparadas nas oficinas de Contumil, e às 11 carruagens Schindler no entroncamento, juntaram-se duas Schindler, que também estavam em Contumil, e essas 13 carruagens rumaram a Guifões, onde estão a ser recuperadas. Aliás, a primeira carruagem recuperada foi apresentada na passada quarta-feira na reanigração das oficinas de Guifões, que foram objeto de um vídeo detalhado na próxima semana. Além disso, para Guifões, em novembro e dezembro, também se movimentaram uma dezena de carruagens de Schorafam para lá, para reabilitação, e, posterior, posta em serviço na linha do Minho com as locomotivas elétricas 2600, provavelmente antes do verão. As chindas também são todas para sair antes do verão. Além disso, também houve duas locomotivas 1400 que arrumaram às oficinas do Barreiro para a recuperação. Todavia, tendo em conta as grandes dificuldades pessoal do Barreiro, eu tenho muitas dúvidas que consigam fazer estas recuperações em menos de um ano. Temos de lembrar que a 1438 está em recuperação desde outubro de 2018. 2018! E ainda não saiu das oficinas. Devia ter saído antes do final do ano. Não chegou a acontecer. Por isso, deve estar a sair agora, nas próximas semanas. Pronto. E, em geral, foram estas as movimentações. Pronto, acabou o Ferro Notícias. Espero que tenham gostado do vídeo. Para a semana, chega um vídeo especial reabertura das oficinas de Guifões. Por isso, não perca. Fique atento. E, portanto, não se esqueçam. O canal Como As For Ever. Todos os dias, todos os meses, dezenas de nós vídeos sobre elétricos, métricos, como hoje. E toda a atualidade ferroviária em Portugal. Fica o nosso. Fica o canal Como As For Ever. Até à próxima. Tchau! Canal Como As For Ever. Produção. Tchau! 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 Tchau!